Quem aí ama ouvir rádio? Então se prepara porque está no ar mais um Lulu Show. Lulu ama imitar o papai Arthur apresentando seu programa de rádio. Reproduz as falas, os contextos, o jeito de conversar com os ouvintes. Confira! É Lulu aqui na CUBFM, no Lulu Show! E é caro, nos prêmios da CUBFM você vai amar. Você pode ganhar uma chapinha da CUB, vai ficar ainda mais linda e também um secador ou uma make de maquiagem. A CUB, ela faz tudo para te deixar a Alex feliz. E quando chegar na sua casa, você vai falar, olha eu sou uma chapela com o BFM. Também pode ser um babyliss, coisas de maquiagem ou até coisas de brinquedos, como se fosse Lego. Coisas que dão assim a verdadeira alegria para os seus filhos. A CUBFM é a rádio que mais está cuidando de você. Porque as músicas da CUB, os pênios, as coisas, são tudo presente na sua casa. Sabe como está bom demais? A CUB está chegando em Fortaleza, gente. Quando vocês estão na baia, vocês podem ouvir na baia, gente. Vocês não podem perder a oportunidade de conhecer a rádio CUB. 355 na CUB e agora a gente vai falar com a melhor ouvinte do mundo, Maria Júlia. Ah, eu sei que você gostou muito da CUB, né Maria Júlia? Oi Lulu, eu amo a CUB. Eu quero ouvir música, Lulu. Tem candão, tem vários tipos de música. Candão? Você lê na Gomes? É. Eu quero. Ah, então eu vou tocar aqui pra você. Tá tocando, então ela tá bom demais. Gente, hoje eu tô tão animada pra ajudar minha avó. A gente vai fazer um pudim de leite com um leite salvo. E eu tô muito animada pra ajudar minha vovó. Será que vai ficar muito gostoso, amor? Será? Ah, Lulu tá aprendendo tanta coisa gostosa esses dias que a vovó tá aqui, né filha? Eu tô aprendendo muito só. Você já aprendeu kibe? Kibe. Ah. Kibe de batata. Uhum. E de carne. Agora eu vou aprender pudim. Que gostoso. Eu ainda não aprendi. O puteiro. Não, esfirra. Ah, esfirra. Então eu não aprendi esfirra. Ah, esfirra da vovó é muito, muito gostosa. É gostosa, mas eu não aprendi.